I think you're crazy, I think you're crazy, I think you're crazy, just like me E aí gente, tudo bom? Voltamos, não é mesmo? Você tem uma hora que tem que ter um negócio de voltar, viu? Esse é o primeiro tutorial do ano, e aí eu quis trazer uma coisa bem fechativa, uma coisa mais... Digamos que é um olho preto com mais personalidade, tá? Não é um olho preto tão... Eu ainda quero trazer um preto super preto, um olho preto super preto, eu ainda quero trazer esse olho pra cá Por enquanto ainda não é esse, é um mais personalidade, tem vermelho, tem umas nuances que vocês vão ver aí durante o vídeo E deixa logo seu like logo no início do vídeo pra você não esquecer, pode ser? Obrigada! Tá porra! Então, vem pro vídeo! Hello, Brasil! Vamos começar esse olho, eu vou fazer ela pra uma coisa... Eu vou usar a nossa paletinha já, assim, meu Deus, essa paleta... Ela já desencarnou, mas eu ainda não fiz o exorcismo, entendeu? Essa aqui é a paleta CD da Catarina Hill, que eu já tenho nova, mas eu não consigo desapegar a vera Não sei porquê, porque é quase não, quase... Acho que é porque eu não vou jogar fora essa sombra, gente Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar com o amarelo da... Com o amarelinho da paleta, tá? Dar o zoom da discórdia Vou começar com o amarelo Que eu quero que ele fique aqui de base No nosso olho aqui de cima Só pra ele ser o final desse olho Esse amarelo tá pela misericórdia, gente Quase não tá ressecando mais Não sei se vocês estão vendo aí o amarelinho Gente, olha esse aqui! Olha esse aqui! Ai, ai! Meu Deus do céu! Teste ficar de frente pra vocês não ficarem se assustando Ó! Amarelinho aqui no côncavo Pra ele ser essa nossa última sombra aqui Do nosso olho Depois de colocar esse amarelo aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um pó, pó compacto mesmo, de rosto Esse pó é da Avon Mark Ele é o caramelo Da Avon, tá? E ele tem uma cor muito legal Pra fazer esse tipo de olho Tá vendo? É um caramelo mesmo Eu vou pegar ele A gente vai continuar aqui Agora esse côncavo com ele Lindamente Porque ele fica lindo nessa transição E eu vou começar a construir esse côncavo aqui E não tem problema A gente pode trazer ele aqui pra baixo também Porque ele é só nossa segunda cor aqui Eu não sei como é que tá aí pra vocês Porque eu tô vendo na câmera aqui Tá super amarelo Mas aqui já tá bem A transição já tá bem bem Agora eu vou pegar na paletinha da Katarina e Rio Vou pegar esse marrom daqui, ó É um marrom mais... Mais terra assim, né? Ai, eu sou péssima pra definir cores E a gente vai começar aqui A imprimir cor Nessa pálpebra Então eu vou vindo com ele E já vou esfumando isso daqui Fica com a carinha de febre amarela, né? Mas não fica... Não fica... Não fica, fica legal Ó, aí já vou esfumando Sem pegar mais produto E aí pronto Vamos fazer agora o seguinte Eu vou pegar o preto da paleta Vou mostrar É o único preto da paleta Com o pincel úmido Não vou dizer do que E eu vou vir aqui, bebês Com o preto, ó Esse preto da Katarina e Rio Não é um super, super, super preto Eu tenho até pretos mais pretos Mas eu queria que ficasse uma coisa Não sei explicar Não queria que ficasse Tão pretão, 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 pretão Então Se você quiser um super preto Você pode botar uma Uma base preta por baixo Um delineador em gel Não tem problema Mas eu queria que ficasse uma coisa mais... Não sei Eu só não queria que fosse tão preto Então eu vou botando o preto aqui todo Nesse... Na minha pálpebra móvel E agora sem pegar mais nada O que que eu fiz aqui? Meu Deus Calma, Jesus Vamos passar no teste do... De estar salado bem? Gente, me leva, Senhor Me leva, Jesus Isso não aconteceu, meu Deus Isso não aconteceu O que que eu faço? Caceta Gente do céu Calma Deixa... Vou pensar o que que eu vou fazer Enquanto isso Eu vou pegar aqui o pincel sem produto Aliás, vou pegar um pouquinho do marrom E vou... Começar a fazer essa transição aqui Deles dois Gente, tô com muita raiva Meu Deus O que que eu faço com isso aqui? Ai, ai Eu vou deixar passando rápido o vídeo Pra vocês verem Porque eu tentei salvar isso de várias formas Mas o primeiro eu tentei tirar com papel Não deu muito certo Consegui tirar o excesso com o cotonete É... Nunca passando o cotonete sujo no mesmo lugar Pra não piorar a situação Com a mão muito levinha Eu fui tirando o excesso E voltei com a base E com o pó E aí eu consegui o resultado até satisfatório Pra vocês no vídeo Tá? Mas se você chega mais perto, ó Não ficou aquela coisa maravilhosa Entendeu? Vamos falar sobre verdades aqui Então na vida real Se você fosse maquiadora Ou se eu fosse minha cliente Eu provavelmente tiraria toda essa parte da pele E faria de novo Então... Segue o baile Vou pegar essa sombrinha daqui, ó Essa daqui, ó Da paletinha Do lado do marrom tem ela E com cotonete... Cotonete... Lasqueira, né? Com cotonete mesmo, ó Eu vou vir aqui Não gostei com cotonete Tá bem cagado, né? Valeu, Nossa Senhora Cadê o pincel que tava aqui agora? Achei Então a gente vai pegar aquela sombrinha E vai colocar ela aqui, ó No início Pra dar um toquezinho de brilho, tá? Vou pegar um lápis de olho Esse daqui é da Ruby Rose Ele é um duo, assim, ó De boca e de olho Vou aqui passar... Ainda bem que é um olho preto, né? Que a gente pode dar uma disfarçada Com essa parte de baixo Passa fora e passa dentro também E agora eu pego o vermelho da paleta Vou selar essa parte aqui de baixo, ó Com ele Pra criar um visual mais dramático Se você não quiser essa parte vermelha E você achar que é demais pra você Não tem problema Pula essa parte Sela com o marronzinho que você usou aqui Em cima e tá tudo certo Gente, eu amo maquiagem vermelha Não sei o que Eu não gosto de roupa vermelha Mas maquiagem vermelha eu gosto Tá entendendo? Olha como fica bem dramático Adoro Agora eu vou passar Rímel em cima Rímel não, né, gente? Diz que rímel... Tá errado falar Tem que falar... Como é? Máscara de cílio Ai, não consigo Em cima E Embaixo também Ó, pra ficar bem definitinho, tá? O cílio que eu vou colar É um modelo da Force Kiss Que eu estou simplesmente apaixonada O Double Layer 15 Da Force Kiss Envy Ele é... Olha ele de ladinho Ele é estilo mink Dá pra ver? Tá vendo? Ele é bem assim, ó Tô apaixonada por esse modelo Peraí que eu vou colar ele Volto já já Ó, pra completar a maquiagem Eu tô aqui com os cílios colados Hoje tá tudo as cagadas, viu? Essa pontinha aqui tá uma doida Vou ignorar, vou falar Na boca eu escolhi o espelho mágico Da coleção de pão da para feministas De Bruno Tavares Gente, o que que aconteceu? É... É um surra Ó, tozão Pronto, e esse é o nosso tutorial de hoje Visual mais fatal, né? Olha aí Ai, tem atum de dente Pelo amor de Deus Então esse foi o tutorial de hoje Espero muito que vocês tenham gostado As minhas redes sociais estão aqui na tela Pra vocês me seguirem onde vocês quiserem E se inscrevam no canal se vocês forem novos Porque o próximo vídeo é de bate-papo Porque a gente tá conversando muito sobre isso lá no Instagram Tá? Então é isso Beijo, fico dando Até o próximo vídeo Tchau